Vamos conversar aqui sobre o jogo de hoje, porque o Botafogo terá que fazer algumas alterações na escalação, porque a gente tá indo bastante desfalcado para enfrentar o CSA lá em Alagoas. A gente vai conversar sobre todas essas alterações na equipe titular, mas antes eu vou te pedir pra você se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse era o tema do vídeo do Resolve Negra de hoje. Meu nome é Pedro Barbosa e bora pro vídeo. Por conta de uma extensa lista de desfalques, a escalação do Botafogo deve conter algumas novidades em relação à equipe que vem atuando para o confronto de hoje contra o CSA às 7 horas da noite. De última hora, o técnico Enderson Moreira perdeu o volante Pedro Castro com uma lesão na panturlíria e o meia Marco Antônio com dores musculares. A dupla se juntou a uma extensa lista de atletas como o Joel Carli, o Ronald, o Romildo, o Gatito Fernandes, que seguem sem condições de atuar. Por conta disso, Luiz Oiyama e Diego Gonçalves devem reaparecer da equipe titular, que deve ficar da seguinte forma. O Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, Canu e Gilvan na zaga e Carlinhos na lateral esquerda. No meio, o Barreto com o Luiz Oiyama do lado, o Chay de meio armador, o Varley aberto num lado, Diego Gonçalves aberto no outro e o Rafael Navarro de centroavante. Sendo a última partida da 25ª rodada do campeonato, o Botafogo precisa apenas de um empate para ultrapassar o Goiás e assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B e encurtar também para apenas dois pontos em caso de vitória a diferença para o hoje líder Curitiba. A gente vai acompanhar bem de perto e vai trazer todas as informações que você precisa saber para o jogo de hoje contra o CSA. Para você poder não perder nada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passa lá no nosso site que você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reservo Negra e as nossas redes sociais e é basicamente isso. Então, no próximo vídeo, tamo junto. Valeu!